salve amantes da música salve amantes do reggae salve amantes da guitarra que é o prata do mascavo tô aqui para fazer um convite passando a nossa agenda de show se a gente tá com uma turnê marcada muito legal e vou falar aqui para vocês ó sabadão 13 a gente vai estar em passo fundo dela rua bar e no dia 14 de novembro estamos em novembro Frederico Westfalen festival itinerante de música brasileira no Largo Vitalino Ceruti então tá 13 passo fundo 14 Frederico Westfalen próxima semana tá a gente vai estar a turnê vai para o estado de São Paulo então a gente vai estar em Itaiaém no teatro Eva Vilma dia 20 dia 21 em Santo André Domingão 4 horas da tarde cidade no Santo Rock Santo Rock bar esse vai pegar a galera de São Paulo Santo André ABC região todo mundo pede mascava a gente vai tá aí na área depois a gente vai para o norte dia 26 Manaus Luau Reggae Blue em Manaus dia 26 de novembro dia 27 de novembro a gente dá uma subidinha e vai para Boa Vista em Roraima Luau do Vavalândia então é isso galera vou deixar as informações aqui no texto em algum lugar para você título em Roraima Luau do Vavalnovas Obrigado.